Hello everyone! Brave significa corajoso. Listen and repeat. Ela é uma menina e ela é corajosa. She is a girl and she is brave. Você é muito corajoso, não é? É fácil ser corajoso a uma distância segura. It is easy to be brave from a safe distance. Eles foram corajosos diante do perigo. Nós somos corajosos e o suficiente para ir lá sozinhos. We are brave enough to go there by ourselves. Faça agora uma frase com brave nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula! E até a próxima aula! Tchau!